Rai Lã Cedes, um oral de Mocambo, Chapada Bahia Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperta o play, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação, coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas, ou coisas que eu sei Se eu por eu vou assim, não vou trocar de roupa, é minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo um filme paus, eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei, não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Olha que às vezes tá preguiçando Carrarei a mal feita e saco, atou quanto mais eu mexo, mas me afunda em mim Eu moro no cenário do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô afastando coisas que eu sei As noites ficam claras no raio do rio Coisas que eu sei Coisas que eu sei Eu sou a mente e não sou a olhar Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu não sei Eu não sei de porra nenhuma Chama 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 Ainda bem Que agora eu te encontrei Você apareceu assim do nada O momento que eu mais precisava, viu? Obrigado, cachaça Eu te amo Chama Bota Quero a pressão Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Toma, caju Ah, nada por mim Ai, papai Se dá Eu não tava afim Até desacreditei em mim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou A hora não se chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Tinha sido maltratado Na, 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 na Na, 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 na Olha que agora você chegou Olha é você quem me faz feliz Olha é você quem me faz cantar Assim Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Vou deixar assim A raiva em cedês O moral de um campo Chapada Bahia Como a ideia que existe na cabeça Sai não Ou tem a menor obrigação De acontecer Olha que eu acho tão bonito isso De ser abstrato Baby, abstrato, hein? A beleza é mesmo Tão fugaz Que palavra bonita, ué! Olha que é uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão E aconteceu lá e canta assim, ó Olha que pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então, a alegria que existe na cabeça Isso vai sem eu dizer Bota, se a manhã não for nada de sol Haverá só me esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Reggae, music, Felipe Aorim Caiu o DJ no beat A raiva em cedês O moral de um campo Chapada Bahia Ainda tem grana a fazer por aí Ou não vai te ligar Nem chama pra sair Ou cai da noite Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Retrato o coração quebrado Fumando um da forte Várias fundas no lugar Mas nada que importe Só de olhar no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Vou descendo do Uber com a cunhada Fumo o vento e com gosto de hoje amanhã Aproveita e me leva pra tua casa E promete prazer Preciso de amor, não Ou já me confunde que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoa ou liga outra que ela tem Mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda, primeiro nós foda, depois com o balão Não ficou com o tesão no brilho do seu coração Nem penso em romance, nem penso em romance Ela só quer tapão E assim ó Música 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 E é que elas gostam, dos putão que bota, bota na sequência Quanto mais bandido e safado mais ela senta Quanto mais bandido e safado mais ela senta, senta, senta E é que elas gostam, dos putão que bota, bota na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta São viciada no problema Bate-lha quis amar, só fez se machucar E agora quer botar, botar, agora só quer botar Fazia tudo certo, mas ela só erravam Ou era iludido, ou só me machucava Eu aprendi que cama não tem nada a ver com o coração Que amor é muito diferente de tesão Só vem me procurar com o seco de intenção É que elas gostam Disputam que bota, botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Senta, senta É que elas gostam Disputam que bota, botam na sequência Quanto mais bandido e safado, mais ela senta Quanto mais bandido e safado, mais ela senta São venciadas do problema Diretamente do 085, ou eu, Felipe Amorim E ao ser que eu tão só, no banco da praça De canto, na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo Não é pra menos, sorriso encantado Ela joga o cabelo, isso dava coragem Imagina ela vindo por cima, imagina ela perdendo mais Ela olhava pro céu e implorava Meu pai, será que é pedir demais? Ele que sempre foi jogo doido, vertinho da rua Ela acreditava em horas iguais, ele amava a lua Fim de semana no baile, a semana no plantão Mais de oito milhão de sonhos correndo atrás do pão Ao dia ver sua família dentro de uma mansão Maior resposta é linda com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo, só com o que tem nas mãos Lembra dos que já se foram em outra direção Sonhar de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha, a minha fé também não Voado com Deus não só no portão Mas ela diz que sim é uma versão Chamada Bahia Deixa eu te dar toda a minha atenção O mano da brava eu lembrei de você Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil da mão Eu vou defender o chefe até o final Ou no baile ela passou Chamar a atenção já é normal Se tu ficar comigo Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Olha com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final Olha no baile ela passou Roubar a atenção já é normal E eu sentia tão só no boco da praça De cantar, olha na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo Olha que não é pra medo Olha que sorriso encantado Ela joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela olhava pro céu e implorava Meu pai, será que é verde demais? Ele que sempre foi, jogou doido, reto indo a rua Ela acreditava em horas de cais Ele amava meu Eu sei que eu sou do outro Ponto da praça de campo Tomando cachaça eu lembrei de você Tomando cachaça eu lembrei de você Se fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista focada em capacidade Nem tacar ponte na... Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O two, one, two, be, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Posto do pai Posto do pai O pai se sei se euвонo A minha cama Joga essa rabeta na minha direção Piranha Sabe que é certo Você volta de pé na mayba E no outro dia liga e fala que me ama Posto do pai se sei se eu teleporte e na minha cama Joga essa rabeta na minha direção Piranha Sabe que é certo Você volta de pé na mayba E no outro dia alegre fala que me ama E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixa de lado seu passado e olha o que ela fez O gelo de cucu tá no copo, bisque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Só quero te ver sentado, quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olhar com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentado, quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olhar com essa cara pra eu saber Se tá gastando essa cara pra eu saber Senta, senta, senta Tive sentado, quicando e me olhando Só quero, só quero, só quero, só quero Tive sentado, tive sentado, quicando e me olhando Sofrer por ex é uma coisa Agora usar outra pessoa Vai esquecer o ex É loucura O dó de mais amar alguém que ainda ama outra alguém Você tá com o vulgo só pra não ficar sem ninguém Eu vi, tô olhando A foto de vocês dois Eu vi que entrou no banheiro bem depois Eu vi tu saindo, enxugando teu olho Eu vi que você tava sofrendo por outro Eu te amei, te quis Mas eu não te fiz feliz Acabou Que vez Tu ainda amateu Eu te amei Te quis Mas não foi nem por um triste Tentei Falei Falei Tu ainda amateu Felipe Aurelio Eu vejo tudo, viu? Eu vi Tô olhando A foto de vocês dois Eu vi Que entrou No banheiro bem depois Eu vi Que saiu Enxugando teu olho Eu vi Que você Tava sofrendo Por outro E eu te amei Te quis Mas eu não te fiz feliz Acabou Que vez Tu ainda amateu Eu te amei Te quis Mas não foi nem por um mês Mas não foi nem por um mês Tentei Falei Tu ainda amateu Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Evoque Eu vi Eu vi Eu vi Eu me assustei Eu vi 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 DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pega várias delas, Henrique de Ferraz comprou uma moto Pega várias delas, do Kral, Kral, só não passa mal no Kral Nós pegamos uma vez, vem cá, do Kral, Kral, só não passa mal no Kral Nós pegamos uma vez, vem cá, o Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no Kral, cuidado, chucar pra nós, chocou a puta Chamou no Kral, cuidado, chucar pra nós Eu tomo paradão no baile com a minha melhora no meio da rua Meus duas queigas brisadas, me tirubo, me tupi na garupa Meus duas queigas brisadas, me tirubo, me tupi na garupa Tu saia da motinha, tu saia da motinha Tu saia da motinha, tu pôs, tu pede a linha Barraglã em CDs, o mural de Mucambo, Chapada Bahia Eu sonhei cantado, faz a madrinha para te contar Vestido ao coração, sonhando a conta Levar com um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na canta Meus duas queigas brisadas, me tirubo, me tupi na garupa Meus duas queigas brisadas, me tirubo, me tupi na garupa Caralho! 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 A Ranglã Cedês, o mural de meu campo, Chapada Bahia. A Ranglã Cedês, o mural de meu campo, Chapada Bahia. Me desculpa, amanhã, hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso. Hoje tu vai sentar com a Rafa, tu vai rebolar com a Rafa. Isso é pesadipacitada, vai ser papapapá. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me fumeu de novo do carro, vai dizer que não gostou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate em bate na xereca, que chega a mim machucou. Se você não acredita, anything can't stop me. Tem uma visão. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Música Sapato de fogo, cajado, nó